E aí, pessoal, tudo bem? No episódio de hoje de Embaixador no Comando, a gente vai falar de tecnologia aliada à segurança na pilotagem. Bora? E a tecnologia embarcada está cada vez mais presente nas motocicletas. Os itens tecnológicos auxiliam na economia, conforto e segurança do piloto Igaru. E hoje eu vou responder as principais dúvidas sobre o tema, para que você curta a pilotagem com muito mais tranquilidade. Um dos maiores avanços tecnológicos, sem dúvida nenhuma, foi a facilidade de você regular a suspensão de forma eletrônica. Cada modo de pilotagem já oferece uma regulagem diferente, apta para aquele estilo de pilotagem. Só que, mesmo assim, eu consigo regular de uma maneira super fácil no joystick ou no painel, mesmo com luva, a carga da suspensão. Estou sozinho, ou não, estou sozinho com garupa. Já regulo aqui, a moto fica mais dura, ela sobe até um pouquinho. Estou com garupa mais bagagem, consigo regular também muito mais fácil. Ela fica muito mais na mão, tem mais esportividade, mais conforto e, principalmente, mais segurança. Outro avanço tecnológico, sem dúvida nenhuma, nesse segmento, são os modos de pilotagem. Aqui eu tenho quatro já pré-definidos, mais dois que são totalmente customizáveis para o estilo de pilotagem de cada um. E, começando aqui no Tour, é um modo que me oferece eu trabalhar com uma potência máxima, curtir uma esportividade maior, seja sozinho ou com garupa, modular bastante o controle de tração, controle de wheeling. Já o modo urbano, você tem uma potência mais linear, uma potência que deixa a moto mais segura, a eletrônica atua bastante. Então, tem controle com mais segurança. No gravel, esse modo, ele pensa numa leitura geral da motocicleta em baixa aderência. Seja num piso, dentro de uma garagem, ou numa grama molhada, ou na lama, ela vai trabalhar com um mínimo de potência e com suavidade em todos os comandos, oferecendo muito mais controle nessa hora que o piloto mais precisa. E o modo off-road, nesse caso, é fantástico, porque você tem a segurança para quem está começando, um gerenciamento eletrônico muito mais sensível para andar na terra e, ao mesmo tempo, eu consigo customizar para quem tem mais experiência. Desligar um controle de tração, desligar o controle de wheeling e até o ABS da roda traseira. Imagina nessa utilização mais radical que ela consegue fazer, consigo travar, direcionar melhor na trilha, ter uma performance muito melhor e também se traduz em segurança para quem tem esse domínio. E, além de todos esses modos já pré-definidos, eu ainda tenho dois totalmente customizáveis. O user, eu posso fazer, às vezes, um mapa off-road e outro mapa mais esportivo, ou um mapa urbano, um rodoviário. Então, vai da preferência pessoal de cada piloto. Muitas novidades nas frenagens de emergência. Eu posso contar agora com a embreagem deslizante, que está atuando muito bem. Quando eu freio muito forte a moto e tenho que reduzir, o freio motor pode me dar uma sobrecarga bloqueando a roda traseira. Isso traz uma instabilidade. A embreagem deslizante vai atuar, aliviando esse freio motor e deixando a melhor frenagem da motocicleta com mais segurança. Nessa hora, ela entende que eu estou numa situação de risco e manda um sinal de emergência. Acende os piscas. Isso é muito mais seguro no trânsito, porque as pessoas conseguem visualizar que eu estou numa situação perigosa. E, por último, o ABS de última geração, que além de não permitir o travamento, também tem o anti-RL. Não deixa a moto virar para frente. A melhor frenagem com muito mais segurança. Ver e ser visto é muito importante. Por isso, toda iluminação full LED traz muito mais segurança. Começar pelo DRL, esse arco, essa luz diurna, que chama bastante atenção mesmo durante o dia. Fora isso, um farol de LED ilumina muito mais. E, além disso, outra novidade é o farol auxiliar de curva. E, quando eu estou inclinando, ele aumenta muito mais a visibilidade para o lado da inclinação e trabalha em três níveis. Conforme eu vou deitando, ele vai potencializando, melhorando muito mais a sua segurança. E outra tecnologia bem legal é a conectividade. Seja através do Android Auto e o Apple CarPlay, a gente pode espelhar a tela com um aplicativo de navegação, como o Waze, ou ouvir música com intercomunicador ou fone de ouvido, e até receber ou fazer ligações. Mas, nesse caso, é sempre bom com a motocicleta parada. Tecnologia embarcada junto com consciência e responsabilidade forma um combo excelente para uma pilotagem prazerosa, confortável e muito mais segura. Suas viagens serão inesquecíveis. E fiquem atentos aos próximos episódios nos canais da Honda. Até lá! Tchau! 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 Tchau!